Ai, eu adoro ter cara de rica Ai, meu irmão A pessoa já vem batendo, gente, com essa cabineira Pessoa aqui Tudo bom? Eu adoro esse meu corte de caroleira digna Meu laço e família Mas essa guia é um Ai, que doido Ai, que doido Ah, sorriendo também, mas nem tanto Me exagero desse jeito Põe o bem Falou pra minha mãe compra Não Não tá gravando de verdade Que legal Ai, tô me sentindo tão rica, tão famosa O canal mais famoso do Trocada Só que não, você não tá na Youtube Você sabe que é Youtube? Ah, uma menininha é nada a ver Um, dois Tô esperando você falar um três Olha quem chegamos Oi gente Tudo bom com vocês? Hoje eu tô com essa negra linda, maravilhosa Toda trabalhada na beleza Eu sou a negra A negra Tudo bom? Tudo bom com vocês Então, hoje eu trouxe aqui essa pessoa maravilhosa, linda Que faz pastel mais gostoso do Brasil Desagerada Pra gente comer Porque eu gostei de fazer um vídeo de comer nações japonês E minha amiga voltou do Japão Trouxe comida Nossa, essa acho que vem de Etiopia, gente Passa fome na sua porra Ah, eu passo fome? Oi? Eu, ó, a pessoa vem aqui Já comeu cinco gelatinas Eu tava no camarim, meu bem Tava no camarim me montando Se no meu camarim não tem nada Vai ter o quê? Você acha que eu vou apresentar o programa Talk Show? Como? Comendo? Sem comer? Ah, filho Não, a pessoa me tira da minha casa, tá? Eu venho com duas horas atrás Porque eu venho mesmo Não sou obrigada Estrelinha, estrelinha Eu falei, quatro horas você vem em casa Agora são exatamente 18h33 Então E eu cheguei Mas eu vi O importante é que eu vim pro Talk Show Agora a pessoa vem Não quer me oferecer nenhuma Duas Três gelatinas Três gelatinas Sabe o que é três gelatinas na nossa vida? Nada, porque eu sei que eu sou um saco sem fumo Vou morrer de fome aí E já tá pensando em comer depois Mas tudo bem, né? De ver aqui pra comer mesmo Claro Então, escolha aí, nega Porque você quer comer primeiro Eu quero Eu quero esse já aqui Esse aqui, você já quer começar nesse Já, minha filha Se já for ruim, ela já vomita agora Muito logo Já comi outro Ó Esse aqui parece que é uma luva de limão Luva de limão? É, esse é um limão Esse não é uma luva Deixa eu ver o que tá escrito Leia Não contendo e não comprando Acho que é isso O super, você trabalha com um pastel Você tem que saber falar essa língua Ou você sabe falar assim, qual é isso? Você fala Parece que derreteu Também? Veio do outro lado do mundo Ou é a forma dela assim? Acho que é assim mesmo Ai, cheira Não senti cheiro de nada E cheiro de lixo Como assim mesmo, mas acho que é Cheira Oxe, é pra falar o que? Cuspi Vou aguardar então Então esse tá aprovado Que nota que você dá pra esse maravilhoso bala de... Do 10, que é gostoso Eu dou não Eu sou do cu Eu quero ver isso aqui Ô, o que que é aquele pauzinho ali? É pó de peli e pipi? Você jogar assim o sumo? É isso? Você vira uma fada Ah, entendi Eu queria ir pra mim Ai, você tem que jogar? Olha, tem que enganadinhas Eu achei que fosse melhor Tá escrito 4 né? Acho que eu vou ter 4 coisas aqui dentro 4 né? Ai, caiu Que fofinchinho Caiu bonitinho Ai, cheiroso Deixa eu ver a cara do seu É mesmo? Acho que é mesmo né? É? Parece biscoito de cachorro Ai, que coisa Parece mesmo? E tem cheiro de biscoito de cachorro Tem um ormeleco adentro Deve ser parte de cachorro Pera que minha amiga me zoei e trouxe coisa de cachorro Como é que a gente não pode comer chocolate? Mas a gente casa não come Mas a gente casa só não come a parede Porque não tem espaço No bucho Ai, é gostoso É gostoso, mas é meio hortelã Ah, sei lá Só senti gosto de chocolate de bolachinha Eu senti... Eu tô sentindo gosto de hortelã na minha boca Como é que você passa de dente? Ah, é? A gente tá passando pasta de dente Que bagulha, né? Que nota que você dá nesse docinho? Eu sou do 8 Ah, eu sou do 7 Eu sou do 6 Não, eu ia falar do 6 Nossa! A balinha de lula é mais gostosa, gente Se vocês já comeram... Ah, eu espalhei você, mano Comentem aí embaixo Esse bagulhinho Tem uns ursinhos, devem ser bom É uns ursinhos super carinhosos Estão aí pra ajudar O que tá escrito aqui? Eu sei se é precarioso Que burra Ai, gente, se vocês souberem o nome desses bagulhos Vocês comentem aí embaixo Que eu não... Não conheço essa língua Ai, que bagulho difícil Eu só sei falar os números e olha lá, gente Eu sei alguns números Eu só sei um, dois ou três É... 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 Acho que é assim, né? É... Mas aí o resto eu não lembro É... Eu sei que 20 é... O 3 é... O 10 é... O 10 é... O nega também é cultura Ai, parece que 35 é... Rocoju Rocoju? Rocoju Ai, eu sei falar dinheiro Como que é dinheiro? Cane... Eu sei falar água Como que é? Mizu E arigatô é... É domo arigatô gozaimasu Que que é isso? Obrigado Vamos lá Gente, eu sou cultura Vamos comer Eu quero o rosa porque eu sou menina Você é menina, eu vou de azul porque eu sou menina Nossa, duro tá burro, né? É açúcar É açúcar mesmo Sabe quando fica o açúcar molhado no pote? É açúcar Não tem gosto de açúcar Eu não sei esse negócio, não tem gosto de nada O rosa mais gostosinho O azulzinho era gostosinho O rosinho é mais gostosinho Eu não sei muito não É docinho, olha lá Eu não tô três porque açúcar eu como em casa É, não precisa nem sair do Brasil nem sair de casa É esse aqui Você falou que já comeu, né? Era gostoso quando eu comi Mas quando eu comi era um pacote assim Mas ele... Não, não é desse não Esse aqui parece que é um Huffle's de choco com chocolate perfume Esse aqui é o Jagashoco Olha, a imagem é meramente ilustrativa, gente Meramente ilustrativa Meramente mesmo Quem gostou de... Salgadinho de chocolate É bom É bom mesmo Ai, gostoso, né? Como é? É uma coletuda Ai, gostoso, né? O que é isso? É algo assim O que é isso? Não, não, não Vai ficar Olha só Que assim, que é isso? Que assim Que assim? Você me deu a nota. Ah, é verdade, a nota. Ah, eu dou 9. Eu dou 10. Porque eu gostei. Porque eu como coxinha com chocolate. Pega coxinha, pega Nutella, taça. E voilá. Agora vamos ver se o bagulho fica bom. Uuuuh. Uma delícia. Coxinha com Nutella. Eu não como Nutella. Por quê? Eu não gosto de nada. E é muito caro, imagina. Meu bolso não deixa comer essas coisas, não. Escolhe outro. Temos esses três. Eu gosto do Puff. Ursinho Puff. E ai, eu adoro. Esse. É recalque. É do recalque. Ah, gente. Parece uma bunda aqui. Tem muita tecnologia pra ver isso aqui, né? Ai, amigas. Acho que era pra não acontecer isso. Sair vazando. É. Acho que é chiclete mesmo. Tem cheiro bom mesmo. Mas por que que vem com esse papelzinho? Ah, é. Minha amiga falou. Isso aqui parece um post-it. Mas não é um post-it. É pra descartar o chiclete depois. Gente, que rica. Você viu? Muita tecnologia. Nossa, você pega assim, você come. Ai, pra você não jogar na rua assim, pô, pisar? Não, eu tinha uma fruta, não. Nossa, tem que andar com cores que não desse na boca, né? No bolso. Hum. Hum. Gostoso. Hum. Nossa, é bem pra recalcar mesmo. Parece uma lhama comer. Não? Mas isso é uma lhama rica. Parece um lado bom. Aquela lhama é japonesa. Ah, serve mesmo. Nossa, gente, que rico. É tipo pó pra manteiga. Bem rico mesmo. Não é que dá pra fazer bolinha. Hum, não. Minha filha, quem faz bolinha só pobre aqui no Brasil mesmo. Eu acho que nem sabe fazer essas coisas. Amo de pó. Só sobrou esses dois. É. Nossa. Queria comer o quê? Mas comer, não sei. Que pariu. Arroz sejou. Deixa que o arroz esteja estragado. Você nunca vai esquecer, né? Nunca. Jamais. Minha vida. Olha que olhar de remorso que você fez pra mim agora, nega. Não foi de propósito que eu tirei arroz estragado. Eu sei, mas... Ah, sei lá. É olhar do doente. É porque eu tô doente. Nós estamos podres. Eu nasci, pô. Isso é pra nós ficar viciados em drogas. Nossa, puxa uma carreira aí. Ele tá entupido. Vai parar tudo no começo. Vai grudar nas coisas. Nossa. Cadê a tampinha? Será que é uma medida dessa? Eu vou fazer uma medida. Oxi. Tipo, eu queria dar remedinho pra cachorro, sei lá. Parece comida de peixe. Parece. É umas bolinhas. O que foi que aconteceu? Um monte de bolinha esse meu. Que que é isso mesmo? Nossa. Vira um... Uma pasta. Não dá pra você ver, besta. Mas eu não gostei, não. Não tem gosto de nada. Não gosto de... Pode passar pra próxima? Tá escrito que é suor. Cadê suor? Nossa, é mesmo. Ai, gente. Cadê a tampinha? É do japonês suado. Passa assim no sovaquinho dos caras que acabou de... Ah, das Olimpíadas, né? Com certeza. Não tem suor nas Olimpíadas. Mas tem japonês lutando. Já tô até ali de pança. Anota! Ah, eu dou zero. Não dá pra ser ruim. Eu dou dois. Que é legal. Nossa, esse suor na boca. Nossa. Ah, super. Você gosta de coisa que cresce na boca, né? Ai, não. Coisa que diminui. Nossa. Nossa. Você quase... Eu achei que isso ia derrubar. Ah, um foliquico. Ah, um tchicofofusinho. Ai! Ela trouxe brinquedo. Ai, borde. É ruim. Muito sabão. Gosto de desinfetante. Parece aquelas pedras que você põe no vaso pra dar... Sim. Ai, que ruim! O Mimintis. Não tem gosto de menta. Porque Mimintis pra mim é menta. Pra mim também sabe. Ah, é assim, ó. Não precisa tirar tudo assim. Ah, tá. É muita tecnologia. Muita tecnologia. Isso aqui eu dou zero. Ah, eu também dou zero. E eu jogava fome. Acabou? Acabou mesmo. A gente já comeu tudo. Oh. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado, gente. Se vocês gostaram da participação da Nega, eu vou deixar as redes sociais da Nega se vocês quiserem seguir. Se vocês quiserem dar ideia na Nega, ela está solteiríssima. Oi? Ela não está solteiríssima? Ah, estamos. Largada na vida. Entrega as traças, sabe? Eu já me acostumei com a vida de ficar com a tia, com o tio, com o vô, com a vó, com a mãe. Já disse pra minha mãe que não vou casar. Tá vendo? Não vai ter filho. Não tenho útero. Já estou confirmado. Não, talvez você aí esteja procurando a sua alma gêmea e essa alma gêmea está aqui. Essa coisa mais bonita. Ranhenta. Mas o amor está dentro do coração. É, o que importa. O meu ranho também está dentro. Do pulmão dentro. Mas está perto do outro. O pulmão está no meio do... Ah, tá. No caminho do meu pulmão. Para o meu coração tem uma catota lá dentro. Lógico que não, né, mulher? Gente, que desinformado, né? Se vocês quiserem que a nega venha mais vezes no canal, comenta aí embaixo. Eu volto. Volta. Se não é que eu venha, eu venho do mesmo jeito, tá, palhaço? Ridículo. Vem do mesmo jeito. Tá bom? Olha aqui, queridinha. Escuta muito bem o que eu vou dizer pra tu. Eu volto. Tá. Então tá. Obrigado, gente. Um beijo. Sigam-me nas redes sociais também. Mostrem para os amiguinhos o vídeo. E... É só. Acho que é só. Falou. Tchau, gente. Obrigado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, baixinho. Um beijinho na pontinha do nariz e outra no coração. E... Ai, meu Deus. Tá doente, né?